Bom dia, bem-vindo, bem-vindos. Hoje já é, nem vou falar porque vocês vão ficar nervosos aí. Vou falar, já passou Natal, comi muito, agora é ano novo, ai vou comer tudo de novo, ai meu Deus, como é que eu faço? Mas mudar o sentimento negativo é mudar o destino, sabia disso? Então aproveite o final de ano e faz uma faxina, sabe onde? Onde? Na cabeça. É o melhor lugar pra limpar mesmo, é o mais fácil, quer saber? Não adianta ficar limpando a casa se não limpar a cabeça. Não. Tira tudo e joga fora. 29 de dezembro é o momento certo, é uma quinta-feira.